A gente fazia um seminário chamado, um fórum chamado Fórum Permanente da Cufa. Uma dessas vezes o Cacá Diex veio dar uma palestra, ou abrir uma discussão sobre cinema novo. Ninguém tinha necessariamente interesse em cinema. Parte dos jovens que faziam parte desse fórum, resolveram então abrir dentro da instituição uma área de cinema. Que foi o curso de audiovisual da Cufa. Esse audiovisual foi crescendo, se tornando uma das referências da instituição. E criar uma porta de saída para o desenvolvimento, para o processo de criação e as criações cinematográficas desses jovens, era o segundo ponto. Então, fazer o Cine Cufa é uma forma que a gente teve de criar uma porta de saída para o que ia ser produzido por esse tipo de jovem. E buscar novos filmes e novas tendências no mundo inteiro, para servir como referência para esses jovens que estão fazendo filme no Brasil. Então, passa a ser um caminho de várias mãos, de ida e de volta. Que acaba se reproduzindo não somente para os jovens, para quem a gente tem um discurso direcionado. Mas também para tantos outros jovens do país inteiro que não conhecem o audiovisual, mas vão passar a transformar suas vidas a partir do audiovisual. Música Música Eu acho que é muito importante o dia de hoje, porque ele acaba marcando um novo momento no cinema brasileiro. Porque, historicamente, é o mundo que decide e conta as histórias da periferia. Eles têm pela primeira vez a periferia contando as histórias do mundo, dando a sua própria versão para a sua própria história e sem se tornar coadjuvante dela. Estarmos hoje aqui reunidos para falar do Cine Cufra, falar de uma história, falar de realização, falar de resultado, mas principalmente de compromisso com uma expressão estética, artística, que é de uma comunidade, que tem uma linguagem própria, que tem que ser ouvida e que hoje é legitimada pelo trabalho, pela importância da arte que fazem e fazem como ninguém. Se existe um movimento de periferia, uma revolução audiovisual acontecendo, essa revolução já está sendo organizada e trazida para uma vitrine, que é o CCBB, que é uma vitrine maravilhosa, para que ela possa ser cada vez mais aproveitada pela população que é mais precisa dela, uma revolução audiovisual. Esse é um grande momento do cinema brasileiro e eu tenho certeza que essa é a próxima grande novidade na cultura nacional. O que eu vi hoje aqui me surpreendeu muito, sacou? Três filmes muito bons que se levantam a questões muito sérias também, sacou? Tipo, está trazendo, fazendo essa conexão entre periferias do Rio, Recife, sei lá, Bahia, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Estados Unidos, Índia, sacou? Isso é maneiraço, assim, está podendo ver essa realidade de periferias que não são a nossa. Eu acho que é uma coisa que uma ajuda a outra, quer dizer, eu acho que um assunto como esse, que é cinema feito por pessoas da favela, da periferia, é uma coisa que interessa ao Brasil inteiro. Eu acho que o Cinecufa começou já há algum tempo com a abertura de encontros para discutir, reunindo pessoas que gostam do cinema e começar a ver filme, querer fazer filme, mesmo que não queira fazer filme, mesmo que não venha fazer nenhum filme, passar a ter uma relação com o cinema criativo. E o Cinecufa é uma oportunidade de mostrar essas produções, espaços de reflexão, debates com profissionais do mercado. Infelizmente, a gente ainda está com esse gargalo, que é a exibição, né? Eu acho que um festival dessa natureza, não sei se eu posso chamar de um estupim, né? Mas me passa uma ideia que a gente está num caminho muito bom para essa comunicação aí entre a periferia e o resto da sociedade. O debate é sempre bom, ainda mais com, digamos, pessoas que estão fora do circuito, digamos, comercial, buscando o seu espaço. Um dos problemas mais sérios dos filmes brasileiros hoje, o mais sério talvez seja exatamente o tema do debate dessa noite, que é a formação de público. Ah, eu adorei. Muito? É, muito legal. Eu vim de São Paulo para ver esses filmes. Eu me amarrei nessa sessão de agora. É maravilhoso, né? Essa iniciativa, ela faz com que a gente ganhe uma visibilidade. Eu nunca tinha visto um festival, uma mostra assim, bem profissional, na verdade, porque os filmes que eu vi são profissionais. Adorei, adorei. É toda novidade, sabia? Vocês são jovens, mas isso é novidade. Antigamente não tinha não, minha filha. Era muito difícil. Eu sempre gosto, quando eu tenho contato com essa coisa da periferia, com pessoas da periferia, me dá uma satisfação. Eu acho uma excelente ideia do festival. Eu espero que seja só o primeiro festival de muitos aí, porque é importante a gente ter esse espaço de debates e discussão de ideias. Sem corte, liga a filmadora e desliga o holoforte. Se quer me ouvir, permaneça no lugar. Verdades e mentiras, tenho muita pra contar. Doideira, fogueira a cada noite pra aquecer. O escuro da madruga que envolve o meu viver. Não sou você, também não sei se gostaria ser. Ficar trepado no muro, se escondendo do furo. A mim falta orgulho. Papo de futuro é nóis, que domina a cena. Bagulho de cinema. A feira tá montada, pode vir comprar. Eu vendo uma tragédia, cobro dos comédia. 16 é a média. Deus tá vendo, eu acredito. Sou detrito, que tira o sono do doutor. Seria um jenzo, se fosse um filme de terror. Desembaça, saia na fumaça. O borde tá pesado e você tá achando graça. Tipo peste, tá no sudeste, tá no nordeste, no centro-oeste. Teu pai te dá dinheiro, você bem investe. No futuro da nação, compra pó na minha mão. Depois me xinga na televisão. Na sequência vai pra vacilhada, levanta cartaz. Chorando com as mãos, sinalizando o símbolo da paz. O bagulho é doido, não tenta levar uma. Não vem pagar de pan, se não for porra nenhuma, Deus ajuda. Eu fiquei de...